As histórias de Atacca são sobre encarnações anteriores do Buda, tanto na forma humana quanto na animal. Vamos ouvir uma história disso. O nome da história é Kalbaú, dois papagaios. Certa vez, dois papagaios foram capturados e vendidos a um rei. Eles eram irmãos. O nome do irmão mais velho era Hada, e o mais novo se chamava Potapada. Encantado com sua alegria, o rei os colocou dentro de uma gaiola dourada. Em seguida, serviram-lhes mel e milho torrado em uma tigela dourada e receberam o melhor cuidado. Assim, os dois tiveram uma vida feliz. Eles também atraíram os convidados reais, que por sua vez os elogiaram. Um dia, um guarda florestal trouxe um grande gibão escuro para a corte real e o apresentou ao rei. Agora, o cuidado e a atenção, que os dois papagaios haviam desfrutado até então, foram para o gibão. A mudança no tratamento prejudicou o irmão mais novo, Potapada. Mas Hada, a mais sábia das duas, não se incomodou. Um dia, chateado com a mudança de atitude das pessoas, o pequeno Potapada compartilhou seus sentimentos com seu irmão. Ele disse, Hada tentou consolar seu irmão mais novo dizendo, Olha, irmão, ganho e perda, elogios e críticas, honra e desonra são todas transitórias e sazonais. Portanto, não se deve ficar chateado com essas mudanças. No entanto, Potapada estava mal-humorado, porque se ressentia da atenção das pessoas para o gibão feio, que atraía as pessoas fazendo o rosto enrugado e as orelhas se mexerem. Hada, então lendo sua mente, disse novamente a seu irmão, Ó querido irmão! Não se preocupe! Um dia, o valor real do gibão será divulgado ao mundo, e então sua devida honra será restaurada. Logo, a verdadeira natureza do gibão foi revelada por seus gestos selvagens e truques desajeitados, que aterrorizaram os jovens príncipes e os fizeram chorar. Quando o rei ouviu o terror do gibão, ordenou a seus homens que o expulsassem. Assim, ao final os papagaios foram restaurados com seus devidos ganhos e atenção. Naqueles dias o Bodhisatta era Hada e Potapada era Ananda, e Devadatta era Kalabaú.